Eu queria vida boa E a dança na reúna, tomando sempre alguma Eu nunca he trabalado o cão E a mora em Caxias Nunca faltou coria A vida é cem por cento E no meio da semana Se me sobrar uma grana E a passe é lá em Bento Sentado numa varanda Escuto o rádio que manda Uma canção do Anzolim Garrafão tá bem no meio Garrafão que tava cheio Garrafão que vai pro fim Que o almoço era de Caxias Das gurias De sonho bom Se o pai do sabor segue Eu amarro o pinto E aperto a mão Que bom Ela de Caxias Das gurias De sonho bom Se o pai dessa bolsa é gringo Eu amarro o pinto E aperto a mão E a mora em Caxias Da nunca faltou coria E a vida é cem por cento E no meio da semana Se me sobrar uma grana E a passe é lá em Bento Sentado numa varanda Escuto o rádio que manda Uma canção do Anzolim Garrafão tá bem no meio Garrafão que tava cheio Garrafão que vai pro fim Que bom Ela de Caxias Das gurias De sonho bom Se o pai dessa bolsa é gringo Eu amarro o pinto E aperto a mão Que bom Ela de Caxias Das gurias De sonho bom Se o pai dessa bolsa é gringo Eu amarro o pinto E aperto a mão